Pessoal, eu vou dar uma palhinha rapidíssima sobre diferença de regras, principalmente entre Brasil e Inglaterra Porque muita gente nos comentários fala assim, ah, mas a peça não pode tomar pra trás Que seria isso aqui, na regra brasileira, que é a regra internacional, a peça pode tomar pra trás Inclusive toma duas nesse caso, mas na regra inglesa a peça não pode tomar pra trás A regra brasileira, gente, nada mais é do que a regra internacional da dama de 100 casas Essa aqui é uma dama de 64 casas A regra internacional, da dama internacional, aplicada na dama de 64 casas Qual a vantagem disso? É que a dama internacional, ela é uma regra só no mundo inteiro Então quando um brasileiro vai jogar um torneio de damas internacionais Ele só muda o tamanho do tabuleiro, a regra é a mesma Quando um americano ou um inglês vai jogar um torneio nas damas internacionais Muda tudo, porque se na regra inglesa não pode fazer isso Não pode tomar pra trás Na regra internacional deve tomar pra trás e deve tomar duas Então eu vou mostrar algumas diferenças aqui, tá bom? Na regra brasileira, essas peças brancas estão vindo, subindo no tabuleiro As vermelhas descendo, descendo no vídeo, aliás Então, na regra brasileira Você entrega essa peça, a negra toma E aqui, essa peça branca vai tomar uma, duas Veja que ela não para na linha de coroação E ela segue direto tomando essa Sem se transformar em dama Ela toma as três peças Na regra inglesa Aqui, isso Na regra inglesa, você entrega Essa peça toma duas E automaticamente vira dama Mas ela para na casa de coroação Dando tempo pra essa casa fugir Mas se ela não fugir, for pra lá Então a dama toma Essa peça anda E a dama só anda uma casa Na regra brasileira, a dama anda todas as casas Ou quantas casas quiser da diagonal Lembrando que a captura é obrigatória Nesse caso, tem que tomar lá na última casa Ainda tem a regra russa Que é um pouco diferente da brasileira Que é a regra internacional E também da regra Aqui, vou colocar aqui E também da regra inglesa Na regra russa Que é bastante parecida com a brasileira Mas nesse ponto aqui é diferente Você entrega, toma Essa peça toma uma Toma duas E se transforma em dama Chamada dama voadora Já toma a terceira como dama E toma a quarta como dama Parando aqui ou aqui Tá certo? Na regra russa existe a dama voadora A outra diferença da regra russa pra brasileira É quando você tem duas tomadas E você pode escolher Você não precisa tomar pelo maior número de peças No Brasil você precisa Vou dar um outro exemplo aqui pra vocês Tá aqui, 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 aqui E aqui Na dama russa Você entrega E essa peça aqui pode tomar Uma, duas, três Ou uma, duas, três, quatro Na regra brasileira, internacional Você é obrigado a tomar pelo maior número de peças Uma, duas, três, quatro Ou seja Você quer ir pra dama Mas você não pode ir pra dama Porque é obrigado a tomar pelo maior número de peças Já na regra Já na regra russa Então vamos lá Tá aqui Onde que eu fiz aqui? Isso Aqui, aqui Na regra russa você pode tomar E você escolhe daqui Se você vai tomar mais Ou vai tomar menos Você pode tomar chegando na dama tranquilamente Tá bom? A dama inglesa, gente A grande diferença É que a peça Não toma pra trás E a dama só anda uma casa Na regra internacional Você pode tomar tanto pra trás Quanto pra frente Se você tiver opções Com o mesmo número de peças A serem tomadas Independente de ser dama ou não Você tá com a peça aqui Outra coisa que o pessoal pergunta bastante E aí Você tem aqui Pra cá Pra cá E pra cá Aqui Essa vermelha aqui é dama Então Pera aí Aqui, né? Então essa vermelha aqui é dama Você entrega Na regra internacional Ou regra russa Ou qualquer regra Você pode tomar Tanto quanto peça Tomando peça Tanto quanto tomando dama Lógico que nesse caso É muito mais vantagem Você tomar a dama Tá bom? Então a grande diferença Da brasileira Pra inglesa é essa Peça não toma pra trás Na regra inglesa Na brasileira toma E Dama Só anda uma casa Na regra inglesa E na regra brasileira Anda todas as casas De uma diagonal Inclusive Lembrando Que se eu tenho Uma peça aqui Tem uma peça aqui Tem uma peça aqui Tem uma peça aqui E Isso E tem outra peça Aqui Então eu posso andar Uma Duas Três Quatro Cinco Ou seja Eu vou mudando De diagonal Conforme a minha tomada Ou Aqui não pode Uma Duas Três Eu tenho que tomar Pela maior Eu não posso tomar pra lá Então eu tenho que tomar Uma Duas Três Quatro Cinco E a retirada das peças É sempre na ordem Mas uma curiosidade Que mesmo da minha Se experiente não sabe Pode ser na ordem Cronológica Ou na ordem Anticronológica Ou seja De trás pra frente Você só não pode tirar Essa primeiro Depois essa Depois da ponta Depois do meio Valeu gente Vídeo rápido aí Só pra explicar essa regra Abraços Até a próxima Fui Fui